Trabalhava em casa de família, aí eu tava achando que não tava dando, né? Tava muito pouco, o marido tava desempregado, né? Só eu trabalhando. Conheci uma menina que trabalhava aqui, e aí eu pergunto nela, né? Se ela não sabia, assim, de um outro serviço, que eu podia ganhar mais, né? Já tenho, já tenho seis anos. 16 de maio do ano que vem, faz sete anos. Eu fico mais, é no pé, tudo lá embaixo. É abrindo lá, separando, pra ir pra presta, né? Depois que eu entrei pra cá, ajudou muito. Sabe, deu pra comer melhor, comer o que quer, porque na época não dava, né? Muito bom, né?